Depois de dois anos sem carnaval, os comerciantes estão tentando tirar os prejuízos dos últimos anos. Todos os itens relacionados à folia, desde preservativos até fantasias para festa, estão mais caros. E como a gente está com saudade, estamos pagando. Confete e serpentina não podem faltar. O saquinho de papel picado está custando em média 15 reais. Esse no rolinho sai por 6,99. É, vamos ter que economizar nos lançamentos. Compra menos, né? Então é o jeito. Compra menos serpentina, menos colares, confetes, né? Só o suficiente para dar uma corzinha. É, só isso. Só para dar um embalo. Os colares coloridos estilo havaiano saem por 4,99. Os de pluma por 3,99. Tem máscaras também, maquiagem, chapéus, para quem quer entrar no clima. Confete, uma serpentina, uma tiara, né? Que eu tenho uma filha pequena, então com certeza ela vai querer aproveitar o carnaval também. A Márcia está levando alguns adereços para as crianças. Só a fantasia infantil custou quase 100 reais. A brincadeira vai sair cara. Quase 400 reais, eu penso, né? Porque tudo está bem caro. Uma fantasia, 94 reais, né? Assim, um tecido que não é tão, assim, né? Uma coisa melhor. Mas acho que vale a pena, né? Para neto a gente faz de tudo. E mesmo caras, as fantasias não dão para quem quer. O pessoal às vezes liga de manhã perguntando se tem alguma específica quando vem a tarde e já acabou aquele tema. E a gente vai sempre tentando repor, né? Para não deixar faltar. Depois de dois anos sem carnaval, o consumidor pode dar uma assustada com os preços. Os itens relacionados à folia tiveram um aumento médio de 15%. E não foram só os artigos de festa, não. Até os preservativos indispensáveis tiveram alta de 11%. Mas não vá deixar de comprar, hein? Sem ele a despesa pode ser maior. O kit ressaca para proteger o fígado dos excessos também subiu de preço. Sai por 15 reais esse aqui. Aproveite para beber menos, porque a cerveja também encareceu. 7,54%. Água e refrigerante subiram 8%. E a alimentação também está mais cara. De todo jeito, o folião vai gastar bem mais esse ano. É importante que você planeje o seu carnaval, né? Se planeje de forma orçamentária mesmo, né? O que vou gastar? O que eu vou gastar com a alimentação, né? Eu vou comer fora de casa? Eu vou levar, né? Para o momento de folia lá dos foliões, Alguma coisa para eu poder comer. Eu vou me deslocar para outro município. Então, é importante fazer todo esse planejamento para tentar pesar menos no bolso.